Tem mais um caso aqui, que é um absurdo total, que é uma excrescência, algo abominável, também acontecendo em Sorocaba. Lá, a situação é mais grave ainda, porque lá tem um movimento chamado Projeto Sorocaba Sem Doutrinação. Até trouxe aqui uma foto para mostrar. Esse movimento também está colocando um terror, intimidando os professores de toda a cidade de Sorocaba. É o movimento Direita Sorocabana, olha só, Direita Sorocabana, impondo medo, impondo um clima de terror nas escolas públicas e privadas de Sorocaba. Tem a foto aqui, por favor, que eu queria o pessoal da técnica que colocasse aqui para os deputados terem acesso a essa informação. Olha só que absurdo total. Projeto Sorocaba Sem Doutrinação, estimulando aqui os alunos, o movimento Direita Sorocabana, inspirando-se na iniciativa da deputada eleita Ana Carolina, aquela que eu citei, que já está sendo interditada pelo Ministério Público. Olha só onde, em quem, o movimento de Sorocaba se inspira numa pessoa totalmente desqualificada, que já foi desmascarada lá em Santa Catarina. é a inspiração desse movimento, desse nefasto movimento de lá de Sorocaba, que está estimulando os alunos a perseguirem professores. Isso é um absurdo. Esse aqui eu já estou, hoje mesmo, acionando o Ministério Público. Esse movimento aqui vai ter que prestar contas no Ministério Público, porque está violando a lei, está afrontando a legislação, promovendo a intimidação e a perseguição de professores e professoras, em nome de uma doutrinação. Se eles estivessem tão preocupados com a doutrinação, e com a escola pública, eles estariam, sobretudo, defendendo melhores salários, melhores condições de trabalho, nas escolas públicas e privadas de São Paulo. Eles estão querendo desviar o foco da verdadeira crise da educação. Mas nós não vamos tolerar isso. Então, em relação a esse movimento aqui, que é uma excrescência, é uma aberração, esse movimento de Sorocaba, direita sorocabana, até para a direita é uma vergonha isso, porque nem de direita isso é fascismo, é nazismo, porque a direita mesmo, os liberais não defendem isso. Os liberais defendem a liberdade de expressão, sobretudo, isso aqui é um movimento fascista, um movimento nazista que eles querem implantar no Brasil, e, sobretudo, agora nas escolas, para ter o controle ideológico das escolas. É um absurdo, seu presidente. Eu estou chocado com o que está acontecendo no Brasil e na educação brasileira. Mas nós vamos reagir, vamos reagir contra esse crime. Escola sem partido é crime, censura é crime, mordaça nas escolas é crime, perseguir professor é crime. Nós vamos atuar veementemente, acionando o Ministério Público, Estadual, acionando a Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, acionando o Supremo Tribunal Federal, que já soltou um parecer contra essa proposta. E também a Procuradoria Geral da República, que soltou o outro parecer, dizendo que isso é ilegal, não pode. Perseguir professor é crime. Nós vamos reagir com toda a veemência, seu presidente. Por isso que eu, para concluir, criei aqui na Assembleia Legislativa, no nosso gabinete, um disco de denúncia contra o Escola Sem Partido. Se o professor estiver sendo perseguido, ele entra em contato aqui com o nosso gabinete, através do nosso Facebook, Carlos Janazzi, oficial do nosso site, carlosjanazzi.com.br, do nosso telefone aqui do gabinete, que é 11-38-866-6686, o nosso WhatsApp, tem todas as redes aqui, as redes sociais do nosso mandato, mas o telefone, nós vamos encaminhar ao Ministério Público todas as denúncias pedindo providências. Nós não vamos tolerar que os professores sejam perseguidos aqui no Estado de São Paulo. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, seu presidente.